Música O Brasil já escreveu o nome de vários atletas na história do esporte mundial. Mas não se pode viver apenas do passado. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Brasil está representado por 465 atletas. Destes, 361 disputam uma Olimpíada pela primeira vez. Renovação como esta depende de muito incentivo. Em dezembro deste ano, a Lei Nacional de Incentivo ao Esporte completará 10 anos. Ela permite que empresas e pessoas físicas investam parte do imposto de renda devido em projetos esportivos aprovados pelo governo federal. O incentivo vale para práticas esportivas de caráter educacional, amadoras e também de alto rendimento. Mas a pioneira no incentivo ao esporte é a capital gaúcha. Em 2005, Porto Alegre lançou o Programa de Apoio e Promoção do Esporte, o Pro Esporte. Trata-se de uma lei complementar em que empresas, grandes ou pequenas, podem oferecer um aporte financeiro aos atletas ou a projetos esportivos e deduzir do ISSQN ou do IPTU. No entanto, a lei ainda é pouco conhecida. Todo o processo é aberto na secretaria, ele é protocolado lá e com a anuência do secretário de esportes, ele vem para o CMD, para a plenária, para que se possa decidir. Então, o que se pode dizer hoje da lei? Ela é maravilhosa. Pena que ela não consiga ainda, mesmo depois de 11 anos, atingir o núcleo maior que se precisa, ou seja, as comunidades carentes. E a lei de incentivo ao esporte tem impulsionado a carreira de diversos atletas. Através desta lei, muitos atletas têm conseguido participar de campeonatos pelo mundo afora. Um deles é o Renato Verlang, que através da lei de incentivo já teve em várias partes do mundo. Como é que começou assim? Como é que tu procuraste a lei? Qual foi o processo todo? Eu tive informação que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria dos Esportes, tem a lei de incentivo ao esporte. Há quanto tempo isso? Isso faz mais ou menos um ano. E essa lei faz com que empresas no município de Porto Alegre, elas abrem mão da arrecadação do ISSQN para aportar essa verba em algum atleta, em algum projeto esportivo. Então, sabendo disso, eu procurei a Secretaria dos Esportes, onde fui bem orientado lá pelo CMD, que é o Conselho Municipal de Desporto, qual era o procedimento para usufruir dessa lei. Eu entrei em contato com alguns empresários, que acreditaram no meu trabalho, estavam acompanhando também eu, a minha desvoltura dentro do esporte. E com isso eu fiz um projeto, que primeiro foi para lutar o Campeonato Gaúcho, no ano passado, de 2015, que eu saí campeão, fui campeão gaúcho no ano passado. Então eu consegui usufruir a primeira vez da lei. Por meio do pró-esporte, muitos atletas têm conseguido melhorar performances e participar de competições até no exterior. Mas o Conselho Municipal do Desporto faz questão de dar ênfase ao caráter social. Porque nós não queremos forjar atletas de ponta. Nós queremos primeiro forjar cidadãos. E também garantir a eles que o esporte também é um emprego, é uma forma de vida. Então nós já tivemos aqui alguns atletas famosos, que passaram dentro dos nossos projetos. Os irmãos Biteco, que iniciaram pelo Grêmio. O Anderson, que joga hoje no Internacional. Nós temos um atleta que agora foi Samori. Esse menino é interessante, porque ele começou conosco competindo de pé descalço. E aí nós conseguimos encaminhá-lo para Sojipa, junto com o professor Arataca. Um menino negro, pobre, de uma comunidade carente, que começou conosco de pé descalço. E o ano passado, aos 18 anos, esse menino escolheu cinco universidades dos Estados Unidos que brigavam para que ele fosse estudar com eles. O município de Porto Alegre dispõe de uma verba anual de até 2 milhões e 300 mil reais para apoio ao esporte. Infelizmente, ainda são poucos os projetos que se habilitam a buscar esses recursos. Eu não acho, com toda essa experiência que nós temos aqui, eu afirmo. É o desconhecimento da lei. Porque muitas pessoas não conhecem, a grande maioria não tem o conhecimento do que é a lei de incentivo ao esporte. Certo? Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Nós precisamos cada vez mais da mídia, da imprensa, alavancando. Porque esse é um trabalho social. Primeiro, como eu disse, ele é protocolado na Secretaria Municipal de Esportes e o secretário de esportes viabiliza ou não. Isto é prerrogativo do secretário. Perfeito? Protocolou esse processo bem para o Conselho. E nós temos uma reunião mensal com os conselheiros. Eles recebem o processo e nas suas avaliações, nas suas reuniões mensais, se faz a avaliação de quem necessita, quem não necessita, se o projeto está de acordo, se não existe disparidade na solicitação. Então nós temos uma equipe altamente qualificada, que é o nosso Conselho, que faz essa abertura, essa inicialização e nos diz, que os atletas estão aptos para dar continuidade. Sempre se pede uma contrapartida, sempre se pede, os conselheiros pedem uma contrapartida. E nós estamos pedindo, até para que se possa divulgar mais agora, o compartilhamento ou a contrapartida social. O que que é? O atleta vem, utiliza o nosso recurso, vai, vai competir. E na volta, eles estão se comprometendo a fazer, no mínimo, duas apresentações em escolas municipais, dizendo como eles foram agraciados, incentivando a gurizada, mostrando que o esporte também é um sistema de vida, um sistema de subsistência. Então essa contrapartida social nós estamos agora também colocando para todos que estão utilizando a lei de incentivo ao esporte. Qualquer empresa de grande ou de pequeno porte, até o Mercadinho da Esquina, pode apoiar um atleta ou um projeto esportivo, através da lei municipal de apoio ao esporte. Os valores vão até 60 mil ou 100 mil reais, dependendo do tamanho do projeto, que pode ser somente para um atleta ou para um grupo. Nós agora vamos conhecer um projeto esportivo e social que funciona aqui em Porto Alegre. O projeto Rastério na Fome é um projeto criado por nós, que ele busca valorizar e divulgar a cultura afro-brasileira, com ênfase na capoeira. A gente quer levar ao público leigo, que não conhece a nossa cultura, o nosso esporte, tudo que o negro trouxe de bom e que soma aqui para nós. É a primeira vez que vocês estão tentando esse projeto através da lei de incentivo? Esse é o primeiro ano que a gente está entrando com o projeto da Pro Esporte. A capoeira foi reconhecida como desporto. Então, é um outro legado que abre para nós, capoeiristas, a gente ter a nossa cultura também, o nosso esporte reconhecido. O terceiro na Fome é um evento que nós estamos chegando na sua 15ª edição esse ano. E vão ser quatro dias. Quatro dias nós vamos promover aqui no Rio Grande do Sul um intercâmbio com capoeiristas de diversos estados brasileiros. Nós estamos trazendo dez estados para cá, onde as pessoas vão ter condições e oportunidade de conhecer os mestres, de fazer oficinas, cursos com eles. E tudo em troca de alimento. A gente abre um espaço para fazer um debate com a fome, a miséria, né? O nosso país hoje vem passando. E a capoeira sempre lutou contra os opressores da sociedade. E hoje, nós, capoeiristas, estamos unindo força para fazer isso. De 17 a 20 de novembro, a gente vai dar a 15ª rasteira na fome. E aí, vocês estão visando empresas grandes, empresas pequenas? Como é que vocês estão assim? Como é que vocês fazem o convite a essas empresas? O primeiro convite sempre para os amigos, né? A gente vai contando com nossos amigos, vamos vendo quem tem interesse em participar, quem se enquadra dentro da lei, né? De incentivo ao esporte. E aquelas pessoas que vão se enquadrando, estão conversando com a gente, estão apresentando o nosso projeto, que já vem acontecendo há 14 anos, já fizemos 14 edições. E amigos de amigos, então, movendo uma rede de conhecidos. Como muitos esportistas, Fábio Damasceno, esgrimista em cadeira de rodas, sempre recorreu a esta rede de conhecidos e familiares de maneira informal, para conseguir treinar e competir. Eles torcem muito por mim, né? Eu tenho a minha mulher e tenho meus três filhos, que também torcem bastante, porque esse tempo que eu fico fora, fico coitado, fica tudo na mão dela, né? É, criança, é tudo. Ela não pode contar comigo com nada, né? Então, eles estão torcendo por mim, porque a minha vitória também é vitória para eles também, né? Porque o benefício meu é benefício deles também. Eu estou praticando esgrima desde 2007, né? E, graças a Deus, todas as competições eu trago uma medalha. Nem que seja de bronze, eu tenho trazido, né? E, em últimos tempos, agora, graças a Deus, Deus tem me abençoado, né? Estive ganhando o Copa Brasil, fui campeão das Américas no Canadá. Esse ano eu repeti a dose, campeonato regional das Américas no Brasil, né? Fui campeão nas duas armas também, onde eu consegui a minha vaga no Rio de Janeiro. O fato de ele ter conseguido a vaga foi uma vitória pessoal muito grande, mas sabe ele o que ele passou para chegar nesse resultado. Quantas vezes ele teve que pedir dinheiro para amigos, para familiares, né? Contar com a caridade alheia para poder fazer uma coisa que existe uma lei para isso. Miriam especializou-se em buscar financiamento para projetos de apoio a esportistas gaúchos. Na esgrima para cadeirantes, conseguiu captar recursos para dois atletas paralímpicos, Mônica Santos e o Fábio. Eu fiz o projeto do Fábio agora. Ele já tinha conseguido a vaga quando nós fizemos o projeto e aprovamos o projeto. E até alguns conselheiros disseram, mas ele já conseguiu a vaga, então ele não precisa do projeto. A esgrima de cadeirantes, ela é um esporte caro, os equipamentos são caros, o deslocamento é caro, a alimentação para um atleta de alto nível é cara. E dificilmente a pessoa com todas as dificuldades que tem por ser um cadeirante já tem um custo elevado. E ainda ter que desembolsar mais um valor para se manter no alto nível é bem complicado. Então a gente conseguiu aprovar o projeto, graças a Deus os conselheiros entenderam que uma coisa é classificação e outra coisa é uma medalha numa paralimpíada que vão ter os melhores atletas do mundo. E o Brasil, embora tenha melhorado muito nos últimos anos os seus investimentos no esporte, nós ainda estamos aquém de muitos países. Eu moro em esteio, eu tenho que pegar dois ônibus e um trem. Eu demoro de duas horas, duas horas e vinte para chegar aqui. Quer dizer, eu demoro quatro horas e meia em transporte no dia. Esse tempo poderia ser bem mais aproveitado no treino. E material, a gente tem que ter um material bom para poder ter um trabalho bem feito. Eu espero que esse incentivo venha a dar condições para a gente treinar com mais dignidade, ter equipamento, a questão de transporte, alimentação. Isso aí também vai ajudar muito o atleta. E daí você fica focado totalmente no esporte. Isso aí vai trazer resultado para o Brasil. Para a empresa, eu acho que nesse momento você ter um atleta já classificado para um evento mundial desse peso e você colocar a sua marca junto a ele já é um grande ganho de marca, de imagem para essa empresa. Ela, na visibilidade, ela tem, digamos assim, passa para as pessoas que ela está realmente fazendo a parte dela. Ela está realmente contribuindo diretamente naquela pessoa, naquele esporte, fazendo aquela mudança. Pensar em medalha na minha categoria, dizer assim, não é impossível, mas é bem difícil. Mas eu quero chegar lá e quero passar, eu já estive passando quadros eliminatórios aí fora, as Copas do Mundo, mundiais. Eu quero chegar lá, pelo menos, incomodar bastante ele. Passar um quadro, dois, né? E quem sabe? O futuro pertence a Deus, né? Eu vou estar lá. Quem está no meio, está arriscando, né? Mas, no presente, o Fábio precisa treinar. Enquanto governo e empresas também cumprem o seu papel de incentivadores do esporte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos mostrar que nós somos grandes também nisso, na união. Quem sabe eu trago uma medalha também. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Obrigado.